Jesus, Jesus, na mão, Tão de Deus, em Deus, Tão de Deus, em Deus. Jesus, Jesus, na mão, Tão para Deus. Jesus, Jesus, na mão, Tão de Deus, em Deus, Tão de Deus, em Deus, Tão de Deus, Ajaimah, Jesus, Ajaimah, Amamu, Mulia, Jesus, Mulia, Amamu, Hanya enak, Menghidup, dan menolongmu, Jesus, Yang kasih jiwamu, Ajaimah, Jesus, Ajaimah, Amamu, Mulia, Yesus, Mulia, Amamu, Ajaimah, Amamu, Ajaimah, Amamu, 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 Ajaimah, Amamu, Amém. 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 Amém.